Carnaval chegando, período de muita animação, festa e música. Em alguns casos, o som vai acima do limite, infligindo a lei municipal do silêncio. E quando isso acontece, todo o equipamento sonoro é apreendido. Se o som estiver acima dos limites que a lei determina, isso gera um crime e a gente vai fazer a apreensão desse som. Faz a apreensão do som, a pessoa vem até aqui à delegacia, presta depoimento, é feito um TCO, que é o Termo Circunstancial de Ocorrência, ou o inquérito policial, dependendo da quantidade desse som, é encaminhado para a justiça e aí a pessoa vai responder todo um procedimento criminal para poder ter seu bem restituído no caso do som. Para essas apreensões, o valor da multa é de um salário mínimo até 10 mil reais. E o infrator passa por processos jurídicos para responder pelo crime cometido. A multa é colocada de acordo com a capacidade econômica do autor, com as circunstâncias, com o valor do bem apreendido, isso nos juizados especiais, quando é feito o TCO. Além disso, se for carro de som, carro com som, a S-Trans também aplica uma multa e ela já pode, de imediato, apreender também aquele som. A Delegacia do Meio Ambiente tem apenas seis meses de funcionamento e já realizou mais de 200 procedimentos envolvendo poluições sonoras. E para o Carnaval, rondas e operações vão ser realizadas para coibir qualquer infração. No caso desses bloquinhos de festividades que forem realizadas na cidade, o dono da festa, a pessoa responsável pela festa, tem que ir até a Prefeitura, mais especificamente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e providenciar o seu licenciamento ambiental. Se não tiver, também corre em crime e aí a gente entra aqui com a atuação da Delegacia. No curso, nós estamos fazendo um trabalho junto com a S-Trans, eles não vão poder trafegar na cidade com o som ligado, porque existe uma lei aqui em Teresina proibindo. Então, caso seja permitido que eles participem do desfile do curso, após o desfile tem que desligar o som e recolher o paredão.